Peludinha e manchada. As duas cadelas têm três anos de idade, vacinadas, sem verme, totalmente saudáveis. Só tem um probleminha, as duas não têm dono. Estamos fazendo uma campanha de intensificação de doação desses animais. Então nós temos filhotes, adultos, machos e fêmeas. O canil do centro de zoonoses da serra está cheio. Cachorro, gato, filhote, adulto, macho, fêmea, todos querendo um dono. Ao todo são mais de 30 animais. Vieram parar aqui depois de sofrerem muito na rua. As pessoas batem, as pessoas passam com o carro por cima mesmo, as pessoas dão paulada, enfim, fazem todo tipo de maldade que a gente presencia aqui no dia a dia. E são tantos animais juntos que o resultado sonoro não poderia ser outro. Mas toda essa barulheira tem um motivo. É que toda vez que vem uma pessoa aqui, para eles, é uma oportunidade de ganhar um novo lar. Por isso, todos querem chamar a atenção. Às vezes nem fazem barulho. Usam o velho truque do olhar. Aquele mesmo, de cachorro pidão. Foi assim que um conquistou a Dilson. Nunca teve bicho de estimação. Mas pelo jeito, esse será somente o primeiro. Eu acho que toda criação merece todo o meu carinho, o meu respeito. É um ser vivo. E foi amor para mim, a primeira vista. Eu vi ele e apaixonei por ele de coração. E o CCZ da Serra também quer chamar a atenção de todos. Quer incentivar a adoção. Quem já adotou, garante que vale a pena. Mas, ciente das responsabilidades. Um animal precisa de espaço, precisa de alimentação. Tem que ter alguns cuidados, como cuidados veterinários, vacinação, alimentação adequada. Então, assim, lembrar que esse animal não é um animal de brinquedo. Então, ele vai dar um certo trabalho e vai ficar alguns anos na família.